Se você clicou nesse vídeo pra ver bunda de alguém, o peito de alguém, vai embora, hein? Já putabusa bem aqui? Não tenha paciência, não. Vamos falar sobre coisas inteligentes. Esse é o objetivo do nosso canal, falar coisas inteligentes. Até porque é YouTube, não é XTube, né? Natália Regia. Ah, vamos falar sobre uma coisa que hoje em dia tá... Eu acho que tá ficando cada vez mais uma questão, gente. Assim, o uso... O uso é ótimo, né? O uso é ótimo. Uma utilização muito grande agora de cena de nudez e de sexo. A gente sabe que chama atenção. A gente sabe que chama ibope. Eu acho que é pra isso. Não, claro que é pra isso, mas assim, é isso que me chateia. Ah, colocar a bunda do Rodrigo Lombardi lá. É linda. Né? E aí a galera vai pra ver. Eu não vi a bunda do Rodrigo Lombardi, não, honestamente. Eu não tenho curiosidade nenhuma de ligar numa coisa, de assistir uma cena pra ver a bunda de alguém ou o feio de alguém. Ah, mas não é que isso limita, né? Tipo assim, você fala... Vamos ver pra... Sabe? Aquela menina, será? Pá, a bunda do Rodrigo. Se bem que eu acho... A verdade é muito bem escrita, mas fica naquela coisa de... Cara, vou assistir porque tem uma cena... Eu acho que perde um pouco a qualidade do que interessa realmente, sabe? Mas no caso da nudez específica, eu acho que o maior exemplo ultimamente foi a questão da bunda da Paula Oliveira. Era uma minissérie. A única coisa que eu ouvi falar daquela minissérie, eu não lembrei do nome, eu tive pra pesquisar. Eu não lembrava nem do nome da minissérie, que era Felizes para Sempre. Ah, era Felizes para Sempre, só lembrava da bunda dela, né? Aquela série inteira, o que eu ouvia falar, entrando nas redes sociais, ouvindo o bate-papo das pessoas por aí, parará, era da bunda da Paula Oliveira, que até hoje tá se falando nisso, não pode uma mulher famosa tirar uma foto de fio dental que volta a história da bunda da Paula Oliveira. Eu acho que vou ter que marcar duas vidas e ficar com a bunda igual a dela. No minuto em que a única coisa que você comenta de uma obra é a bunda de não sei quem, eu acho isso um problema. É, eu não assisti, mas me disseram que é muito bem escrita aquela bunda, sério. Fiz questão de assistir aquele capítulo específico que apareceu a cena da bunda da Paula Oliveira. Eu só vou falar o seguinte, aquela cena foi completamente desnecessária. Eles não tiveram um ibope tão extraordinário assim, e ninguém pode dizer que se tivesse seria por causa disso. Tipo, um dos fenômenos ultimamente de séries tem sido Downton Web, que é uma série de época, nunca apareceu ali uma cena de nudez em tempo algum, e também não teve nenhuma cena de sexo. E é um fenômeno. Mas tem umas, essas são estéticas, né? Também a de diretor, o Sensei, por exemplo. Sensei. Sensei, ela toda era falar que é um site. É, mas tem bastante que tem um site. Enfim, ele já tem um site, são as pessoas que estão sem site. Eu, no momento, sou a Sensei. Tem uma hora que ele, que ele, que ele, que ele, eles estão em cenas bem fortes, assim, de um menino transando, eles estão em cenas fortes, o Sensei. Não, o Sensei, eu não ia nem falar do Sensei pra não me crucificar, mas uma das coisas que eu não gostei no Sensei é que eu achei que eles usaram e abusaram sem o menor contexto, sem a menor necessidade de cenas de sexo e cenas de nudez. É, porque eu acho que muitas das técnicas do diretor também, por exemplo, aquele diretor Gaspar Noé, coisa assim, aquele mesmo irreversível, já viu aquele filme irreversível? Não, ainda nem eu, não tenho coragem. Porque são 15 minutos de cena de estupro. Ah, não dá, gente. Eu não tenho coragem, eu não tenho coragem. Ele vai lançar agora o filme Love, né? Love. Que é do, que são cenas de sexo em 3D. E eu vi o trailer, realmente. Ah, eu li uma matéria sobre a questão de que estavam querendo proibir, né? É, tá rolando essa classificação, mas eu acho que é a estética dele mesmo. Ele coloca, ele quer o realismo, assim, meio daquela coisa do naturalismo muito forte. Então, ele enfoca mesmo nas cenas, assim, pra parecer bem reais. Eu, particularmente, acho necessário. Mas, eu acho que vai da estética da gente que consome, é da gente que não consome. Eu não consome, eu não consome. Eu não vou consumir o irreversível. Eu só posso dizer que eu não vou assistir esse treco em 3D. Primeiro lugar, não tô afim de ninguém... Não tô afim de ver ninguém ejaculando na tela de cinema. Em 3D. Mas, assim, Love 3D deve ser engraçado. Eu tô achando que tem muita gente nesse planeta com uma vida sexual pobre, mal resolvida e doentinha. Porque eu acho que quem tá transando gostoso na vida real, não precisa ficar vendo os outros ejacular na tela de cinema. Não tem graça. Mas é porque, às vezes, realmente, algumas pessoas são diferentes, Rob. Não, eu acho que isso é frustração mesmo. Você acha? É que nem eu preciso, de vez em quando, sonhar que eu tô mergulhando na piscina de brigadeiro. Porque, se eu comer tanto brigadeiro quanto eu quero, eu engordo. Não dá. Então, fica no plano da fantasia. Eu acho que você falta de comer brigadeiro na vida real. Será? Eu acho. Não, eu acho que é tara de cada um. Será? Não sei. Enfim. Mas eu acho Love 3D ainda e meio... Não, eu honestamente, eu não me importo com tara de ninguém. Eu acho que todos os gostos são aceitáveis. Todas as coisas que são consensuais na vida são aceitáveis. Tudo bem. O que eu acho ruim é começarem a chamar certas coisas de arte. Baixou a Leodora. Baixou. Baixou a socióloga aqui. Mas sabe o que eu acho pior? A nudez, na ficção, eu não acho ruim ao todo. Eu acho ruim a banalização da coisa. Eu também acho. É ruim a banalização. Eu já assisti uma peça de teatro que era a cena de um velhinho. Era elefante do Mato da Guerra e da Guerra. Era uma cena linda que era um cara que era a participação de um lugar que eles tomam pílulas pra não envelhecer. A mãe já tem 70 anos, mas tem cara de 20. O filho também tem cara de 20. E ele decide, não quer mais aquilo e vai pra uma cidade que ninguém toma aquele remédio e ele quer envelhecer. E ele deixa a mulher dele e tal. E ele volta. E quando ele volta, ele volta velho. Com todos os problemas de velhos que todo mundo tem, mas que viveu. Então tem uma cena, tipo assim, que ele tira a roupa e se mostra no velho como ele é, com todas as marcas, a vida dele. Gente, que cena linda. Gente, foi uma cena mais linda que eu já vi na vida, assim, de teatro. Isso que eu acho, por exemplo, a cena da bunda da Paola Oliveira, eu só fiquei lamentando pela atriz, porque eu acho que ela é uma atriz esforçada. Aquilo foi um trabalho que, nitidamente, ela botou um esforço naquilo. Ela é uma mulher... Vamos colar ação nisso, né, gente? Ela é uma mulher muito bonita. E eu achei que aquilo foi uma exploração desnecessária do corpo de uma atriz, que a profissão dela não é essa. A profissão dela é outra coisa. Eu achei que aquilo foi uma exibição desnecessária da bunda dela. E agora é só se falar nisso. E todo repórter que vai entrevistar ela pergunta o que ela faz pra manter a bunda dela. Paola Oliveira, está na hora de você dizer assim. Não é da sua conta o que eu faço pra manter a minha bunda. Isso não é minha profissão. Enfia a sua pergunta na sua sabe o quê? Eu tô meio de mau humor hoje, né? Eu achei aquilo inaceitável. Então, o que acontece? Quando uma cena dessas é feita de maneira banal, como a Nath falou, e de maneira desnecessária, a cena acaba ficando... Aquela cena acaba tomando conta de toda obra e aquilo fica maior do que a obra. Isso é ruim. É verdade. Quando uma cena de nudez está apropriada, você percebe que ninguém fala naquilo. Ninguém fala naquilo. Tem outro ponto, hein? É só de mulher, né, que mostra nudez. Mas Nath faria, né? Não, se me avisasse assim uns dois... Assim, assim, eu não faria. Se eu me avisasse assim uns dois meses antes, tipo assim, eu cortava gordura, açúcar. Atores. É. Mas a questão é essa, né? Resumindo. Se tá apropriado, se faz parte da obra, realmente faz parte da obra. Eu acho que o problema é banalizar. O problema é banalizar, ficar usando como fetiche pra atrair feticheiro e chamar aquilo de arte. É um produto, né? Chame do nome que tem. Vamos ser todos honestos aqui. Tá acabando. É. As peitos e bundas aqui acabaram, tá? Chato, né? Não tem nenhuma bunda e peito aparecendo aqui. Será que por isso que o vídeo vai ser menos assistido? Não, tem não. Gente, sozinha. Fome. Vai mostrar alguma coisa aí, Nath? Não. Vem com o Bertinho aqui, ó. Tenta.